Música Distância do outro, saudade no peito, já já vai passar A gente já sabe, agora tem jeito, quer se vacinar Todo dia a dia, cheio de alegria, logo vai voltar O nosso caminho funciona juntinho, então vamos lá Se vacinar, é se cuidar Pra valer a pena, todo mundo tem que vacinar Sorri lado a lado, abraço apertado, não vai faltar Começa mais um Making Of, aqui na Rádio Mega Brasil Online No canal do Youtube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify Sempre trazendo um convidado que vai falar dos bastidores De uma ação de comunicação pra atingir os seus púlculos de interesse Vocês assistiram ao vídeo e vocês que estão no podcast e na rádio Ouviram a música do ministro próprio? Pois bem, esse é um dos materiais criados pela Votorantim Cimentos Pra lançar a segunda onda do movimento chamado Sua Vida é Feita para Durar Que tem a proposta de incentivar a vacinação de seus funcionários E da população em geral pra combater a pandemia da Covid-19 A primeira onda da campanha aconteceu no ano passado E ela era focada nos cuidados e prevenção à Covid-19 Vocês podem vir fazer o download gratuito De todas as peças, materiais, vídeo e música Que foram criados pra essa campanha Que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Na descrição do podcast Que vocês podem fazer E também eu vou deixar pra vocês os vídeos Os links dos vídeos pra vocês verem Eles estão muito bonitos mesmo E pra falar sobre o propósito da campanha Como surgiu a ideia Os bastidores da sua criação e realização E a repercussão dentro e fora da empresa Nós convidamos o Geraldo Magela Que ele é o Head Global de Comunicação e Marca Da Votorantim Cimentos Antes da gente prosseguir Eu vou fazer uma breve apresentação do Magela O Magela é formado em jornalismo Pela Universidade Federal de Minas Gerais Ele tem MBA em Finanças, Comunicação e Relações com Investidores Pela Fipecaf e USP E foi bolsista da Reuters Foundation em Loans Lidera as áreas de comunicação interna, externa E marca da Votorantim Cimentos Desde fevereiro de 2019 Ele construiu sua carreira de mais de 25 anos Combinando experiências no jornalismo Em assessoria de imprensa E em comunicação corporativa Na imprensa trabalhou em importantes veículos Como Folha de São Paulo Exame, O Globo, Forbes Agência Globo, Globonews.com Isto é Dinheiro E TV Ideal do Grupo Abril Após deixar as redações Atuou na Bolsa de Valores de São Paulo Bovespa E na MZ Consultoria Internacional de Comunicação Financeira E Relações com Investidores Liderou a comunicação corporativa Da Monsanto e da Fibria Geraldo Olá, Geraldo Muito obrigada por você estar aqui com a gente Para falar sobre essa campanha É uma campanha muito legal No momento que realmente As pessoas estão precisando Desses alertas Não é isso? Oi, Regina Obrigado a você pelo convite Um prazer estar aqui com você Com seus ouvintes E todo o pessoal aí da Rádio Mega Brasil E do programa Making Off Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, Margiela? Vamos lá Vamos lá Primeira etapa da campanha Eu queria que você contasse um pouco Como é que foi O que vocês pensavam Por que vocês decidiram fazer essa campanha Conta-se um bastidor Do que foi que aconteceu Como é que foi passado o briefing Vamos lá Ah, Regina Nós estamos Bom, a Covid-19 Essa crise É a maior crise da nossa geração Que nós já enfrentamos, né? Então, desde que surgiu a pandemia Todos nós fomos aprendendo Assim, um dia depois do outro Notícias O que que funcionava O que que não funcionava A Votorantim Cimentos É uma multinacional verde-amarela A gente A nossa sede aqui no Brasil Mas a gente também está Em mais dez países Então, a gente tem operações Na América do Norte Na Europa Na África E aí Aqui na América Latina Então, assim A gente acompanha Acompanhava as notícias As movimentações E as dúvidas Dos nossos colegas Dos empregados da empresa Dos familiares E de todo mundo Em maio do ano passado A equipe corporativa Que atua nos escritórios Da Votorantim Cimentos Já estava em home office Em função do avanço Da covid mundo afora Ou seja, é uma pandemia E nós começamos a ficar Muito, muito preocupados Você se lembra daquelas Não havia-se uma unanimidade Em relação Usar máscara é bom Ou usar máscara é ruim? Lembra? Cada um falava uma coisa Lava a mão ou não lava a mão? Álcool em gel ou não álcool em gel? Assim Posso continuar convivendo Com pessoas Saindo de casa? Como é que eu faço isso? E aí, assim Nós Em maio De 2020 Nós Tomamos a decisão Nós precisamos Criar Uma campanha De esclarecimento Para reforçar As medidas De prevenção E combate ao coronavírus O que funciona? O que os médicos Por que a Organização Mundial De Saúde O que eles recomendam? Que não seja boato Que não seja fake news E aí A gente Procurou Nossa agência E falou Olha, nós queremos Criar uma campanha Começamos A discutir Isso internamente E De maio Foi maio Entre briefing E a agência Voltar com uma ideia Até Colocarmos A campanha Na rua Foi assim De final De maio Até Agosto Então assim Junho Julho De produção Acerto De O que seria Campanha Para a gente Ir para a rua Mas o diferencial É o seguinte Não era uma campanha Só para nós A gente queria Lembra que estava vendo Nós somos uma empresa Que valoriza A responsabilidade Social Assim O DNA Da responsabilidade Social Faz parte Do DNA Da Votorantim Cimentos Então Do mesmo jeito Que a gente Estava doando Máscaras Doando Equipamento Médico Participamos De Concertos De respiradores Nós decidimos Fazer essa campanha Para ser Doada Colocada Oferecida Para as comunidades Em geral Para escolas Condomínios Padades Quem quiser usar Logista Seja cliente Da Votorantim Cimentos Não seja cliente Igreja Escola ONG Então nós Fizemos a campanha Para nós E para ser colocada De graça Para a rua O que vocês criaram Assim De peças Vocês criaram Uma música Também Quer dizer A agência Que criou Uma música Para também Ser tocada Conta um pouquinho Das peças Que foram criadas Legal Nós criamos Um enxoval Completo De uma campanha Completo Tem cartazes Banners Faixas Outdoor Música Vídeo Então assim A nossa agência Criou A nossa agência Abrívia Ela criou Uma música E foi buscar Uma cantora Para cantar Essa música Produzir um vídeo E tudo isso O vídeo Foi para o YouTube A música Foi para o Spotify Tudo isso Para download Gratuito O objetivo Olha A gente queria Uma música Que fosse Bacana Que não tivesse Que não fosse Chata Que tivesse A capacidade De conexão De criar Conexão De engajar As pessoas E a nossa agência Voltou com várias Sugestões Cantores Homens Cantores Mulheres Ouvimos alguns Gostamos E alguns Não gostamos De outros E no final A cantora Selecionada Foi uma jovem Cearense Um talento Chamada Bruna N E ela que foi Selecionada Nós escolhemos A Bruna Para cantar Uma música Que faz parte Que é a trilha sonora Desse vídeo Que você exibiu Vai exibir No programa Agora Uma coisa Muito bacana Também Eu achei Muito legal Que está presente Na primeira onda E na segunda onda Também São as Imagens As ilustrações Que vocês fizeram É muito bonito Isso O que é engraçado Que a impressão Que me dá É que ela É uma Comunicação visual Que atinge Várias faixas Getárias De público Várias classes Sociais Entendeu Não é assim Uma coisa Que está Focada Para um determinado Público Não Ela é bem Abrangente Foi a Brívia Também Que criou Toda essa ilustração Essas animações No caso Também Do vídeo Todo o vídeo As animações Foram criadas Pelas Zap Produções Que foi Quem fez A criação Da animação Do desenho Mas o objetivo Era esse mesmo Qual era o propósito Era criar um movimento É um movimento Um movimento De 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 cuidado Na primeira onda É Cuidado Reforçar As medidas De combate De prevenção Ao coronavírus E a campanha O vídeo A música As peças Todo esse movimento Toda Toda a campanha Tinha que conversar Com Os empregados Da botonagem Em cimento Mas também Da porta Da fábrica Para fora Da porta Da empresa Para fora Tinha que ser legal Para os filhos Dos funcionários Para a família Das funcionárias Para as comunidades Onde nós atuamos Que criasse Essa conexão E todo mundo Falasse Que todo mundo Percebesse Ao Ver as peças Que falasse Isso faz sentido Isso faz sentido Se eu me cuidar Eu estou cuidando De mim Da minha família Do meu colega De quem eu gosto Do meu vizinho Isso é fundamental Para a gente Voltar a se encontrar O objetivo Era esse mesmo Ficou muito bonito Ficou muito bonito Ficou elegante Ficou gostoso De ver Muito gostoso Que bom que você gostou Obrigado Eu tive essa percepção Foi muito bom Agora Vocês divulgaram isso Por quais meios Para as pessoas Chegarem até A primeira etapa Da campanha Legal A divulgação Foi muito digital Muito Assessoria de imprensa De comunicação E nós resolvemos O seguinte Nós não investimos Em veiculação Da campanha Porque o objetivo Era distribuir A campanha Era presentear A campanha Então, por exemplo Quando As comunidades Quando Foi muito legal Porque na cidade De Capivari De Baixo Lá em Santa Catarina As escolas Usaram a campanha Para alertar As crianças Na região De Almirante Tamandaré No Paraná Rio Branco do Sul As escolas Também usaram Para falar Então, assim Essa onda Orgânica De divulgação Da campanha Que nós começamos Internamente Primeiro Nós comunicamos Todos Os nossos empregados No Brasil Nós temos 7.500 empregados Fizemos depois Uma live Com as famílias Dos empregados Opa, já aumentou O universo Colocamos a campanha Nas ruas Então, assim Tinha outdoor Seja em Bituba Em Santa Catarina Seja também Corumbá No Mato Grosso do Sul Então, a campanha Foi ganhando corpo Um lojista Um lojista Cliente Da Votorantia Em Cimento Imprimia os cartazes Que era gratuito E podia colocar Na loja dele Se o concorrente Passasse lá E visse Ele podia entrar E baixar também Independente De ser ou não Cliente nosso E aí foi crescendo Condomínios Construtoras E assim Essa onda A gente fala Que o objetivo Era criar Uma onda Do bem A primeiro movimento Dessa onda De cuidado E assim Que nós fizemos Muito bacana isso Magela Nós vamos fazer Um intervalo Porque acabou O nosso tempo Aqui do primeiro bloco Mas a gente volta Já já Com essa conversa Gente Quenta aí Que a gente volta Já já A Mega Brasil Entra em Conexão Internacional Para debater E analisar A comunicação A pandemia E os efeitos Do coronavírus Na sociedade Conexão Internacional É um programa Que traduz Diferentes Realidades A partir Da análise De jornalistas Baseados Na Europa E nas Américas Rosana Dias Do Canadá Maria Luisa Abbott Do Reino Unido Sandro Rego E José Gabriel Andrade De Portugal E Santiago Farrell Da Argentina Formam um time Nota 10 De comentaristas Comandado Por Marco Antônio Rossi Conexão Internacional É veiculado Todas as sextas-feiras Às 15 horas Aqui Na sua Rádio TV Mega Brasil Online Um canal A serviço Da comunicação Na escola Na sala de aula Nas festinhas Já aconteceu Em vários lugares Uma subia Uma risadinha Uma mão boba Na aula de educação física No intervalo Parecia que não tinha nada a ver Que era coisa da minha cabeça Mas aquilo foi mexendo comigo Eu tinha vergonha Eu não conseguia contar pra ninguém Eu cheguei a pensar em acabar com tudo Eu pensei em me matar Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade A minha amiga começou a sacar o que tava rolando e me deu uns toques Ela me fez perceber que a vida tem valor E que quem tava errado era aquela galera que tava fazendo aquilo comigo Eu pedi ajuda na escola Conversei com os meus pais E hoje a vida é outra É minha vida Minhas regras E hoje a gente tá aqui com o Geraldo Magela Que ele é o Red Mobile de Comunicação e Marca da Vultorantir Cimentos E nós estamos falando sobre a campanha Sua vida é feita pra durar Uma campanha que teve dois momentos aí No primeiro bloco a gente tava falando sobre a primeira fase dessa campanha E o Geraldo tava no finalzinho Começou a falar sobre os resultados Que a Vultorantir teve Com pessoas que acabaram interagindo Pessoas que acabaram engajando YouTube Conta mais um pouco disso pra gente Oi Regina Bom, o forte da campanha Foi combinar peças digitais Com peças que pudessem ser usadas Nos canais tradicionais de comunicação Então, por exemplo Outdoor A gente tinha peças, cartazes Outdoors disponíveis Estão disponíveis ainda No site da Vultorantir Cimentos Em português você pode entrar lá www.vultorantircimentos.com.br Sua vida é feita pra durar E você vai encontrar todas essas peças pra download Então assim, nosso vídeo no YouTube Mais de 100 mil visualizações da música no YouTube Então assim, se você colocar mais também Todos os canais de mídias sociais LinkedIn, Facebook, Instagram Mais de 60, 70 mil pessoas atingidas Mais a reprodução da música no Spotify No YouTube Music, no TikTok Também acima de 5 mil reproduções Então, a gente chegou em lugares que nós estamos presentes Mas nós também chegamos em regiões que nós não temos fábricas Não temos centros de distribuição Mas nós temos os nossos produtos Mas o foco era chegar na vida das pessoas Mostrar a importância de se cuidar De se proteger contra o coronavírus Pois é, aí me veio a seguinte questão Como é que vocês chegaram nesse Sua vida é feita pra durar? O slogan da nossa marca Nossa tagline da Vultorantir Cimentos É a vida é feita pra durar Então, nós fizemos Nós alteramos o slogan Focado nas pessoas A vida é feita pra durar É o slogan É a tagline da Vultorantir Cimentos Só que o propósito aqui O foco não é na marca O foco não é na empresa O foco é nas pessoas É na comunidade Em como proteger as pessoas Proteger a si A quem você quer bem A sua família A seus amigos A seus colegas A sua comunidade A seus vizinhos O racional da campanha é esse Muito bom Tá, aí vamos lá Então, tem a primeira fase da campanha Ela tá lá Ela continua valendo Porque, com certeza, as pessoas têm que continuar usando máscara Distanciamento social Higienização das mãos, etc, etc, e tal E aí, vocês vieram com a segunda onda da campanha Que ela foca na vacinação Eu queria que você contasse um pouco Como é que foi isso Por que vocês decidiram Qual foi o momento que vocês decidiram fazer Essa segunda onda da campanha É, legal Bom, neste ano, 2021 Surgiram as vacinas Nós vimos as vacinas contra a Covid Chegando no Brasil O que nos chamou a atenção foi o seguinte As pesquisas Não sei se você se recorda As primeiras pesquisas Mostravam que nem todos os brasileiros adultos Que nem queriam Estavam disportos a se vacinar Então, a gente viu uma pesquisa Que falava que cerca de 90% dos brasileiros Tinham, sim, intenção de se vacinar Nós falamos Opa, nós precisamos estimular 100% dos brasileiros a se vacinar Então, o propósito é esse 90% seria um número razoável Se nós não estivéssemos numa pandemia Então, o nosso objetivo Na segunda fase desse movimento É falar Olha, vamos criar de novo Uma corrente do bem Um movimento pró-vacinação Estimular as pessoas A tomarem a vacina As vacinas aprovadas aqui no Brasil Pelas vezes são seguras Foram aprovadas Precisamos criar essa onda pró-vacina E ao mesmo tempo Quando a gente começou a discutir Essa necessidade da segunda onda Tinha um número que nos chamava a atenção Um outro número Que era a porcentagem O número de brasileiros Que tinham tomado a primeira dose E não tomado a segunda dose A gente não tinha ainda a vacina da dose única no Brasil Então, assim Como, na época Eram cerca de 2 bilhões de pessoas Que estavam atrasadas Não tinham tomado a segunda dose E hoje esse número é de 8 bilhões e meio de pessoas Que não estão completamente imunizadas Porque elas perderam a data Esqueceram Não quiseram Não quiseram Então, assim A nossa ideia Era para Opa Acendeu um alerta Como nós podemos contribuir O que nós podemos fazer Para estimular a vacinação De 100% dos brasileiros E aí foi Vamos fazer uma onda 2 Uma nova onda Da campanha Sua vida é feita para durar Focada na vacinação Vocês começaram esse processo quando? Olha, nós Essa foi mais rápida, tá? Essa Nós conversamos com a nossa agência Com a Brívia Nós começamos em junho E em julho a campanha já estava pronta E nós lançamos no dia 22 de julho Numa live com todos os funcionários Da Votorantim Cimentos E no dia E colocamos na rua No dia 23 a campanha estava na rua E aí quais foram as peças que vocês criaram? Tudo em choval completo Novo, né? Novo Todas as novas peças Na primeira Exatamente Mantida a primeira identidade visual Nós evoluímos É uma campanha Onde a injeção A vacina Fica com a cara boa Você tem vontade De tomar uma vacina Porque a injeção Que é algo que Uma parcela da população não gosta A injeção Ela aplica um coração Ela aplica o amor Que é o espírito da campanha Todos nós Uma vez vacinados Nós vamos poder nos encontrar Nós estaremos protegidos A sua vida A nossa vida É feita para durar Para isso que nós precisamos Nos vacinar Mas a campanha é completa Outdoor Banner Cartazes Música Faixa Então assim Você tem cartaz de A4 Que de novo O condomínio pode imprimir na impressora E colocar no elevador A faixa Temos faixas colocadas A associação dos moradores Colocando isso em bairros De tudo Regina Gratuito Sem pegadinha Sem taxa Sem royalties Sem nada É um presente Da Votorantim É um presente Da Votorantim Cimentos É um presente Da Votorantim Cimentos Para o Brasil Para as comunidades Para as pessoas Foi isso que nós pensamos E a campanha segue Muito bom Mas nós vamos continuar Esse papo Nós vamos fazer um intervalo Agora E a gente vai continuar Esse papo no próximo bloco Porque você tem Muita coisa para falar E eu também quero saber De muita coisa Linda E eu acredito Que o pessoal está vendo E ouvindo a gente também Tá bom? Então só um minuto E a gente volta Já já Música 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 Aí Vestibular é aquela pressão Não é? De um lado O pessoal torcendo Para você passar De qualquer jeito Do outro lado O futuro batendo Na sua porta E se você não passa Como é que fica? Eu estudei Eu estudei muito Eu cheguei a extrapolar Meu limite Daí eu comecei a ficar nervoso Eu comecei a ficar irritado Tinha semana que Eu nem conseguia dormir direito E tinha semana que Eu dormia pra caramba Tinha dia que eu atacava a geladeira E tinha dia que Eu nem sabia o que era comer E aí eu decidi trocar uma ideia Com os meus amigos E vi que eles estavam passando Pela mesma situação E vi que eles me entendiam E daí eu conversei Com os meus pais E vi que isso foi muito bom E isso acabou me ajudando muito Eu comecei a fazer terapia A minha cabeça se abriu Eu comecei a enxergar as coisas melhor Tirou um peso das minhas costas Foi um alívio Coronavírus O que você precisa saber e fazer Antes de compartilhar mensagens de saúde Confirme se elas são verdadeiras No canal de WhatsApp Saúde sem fake news Siga as orientações do Ministério da Saúde Pelo site Saúde.gov.br Barra coronavírus E hoje, gente Sua vida é feita para durar Que é a campanha da Votorantim Cimentos É um papo aqui Que a gente está fazendo aqui Com o Geraldo Magela Da Votorantim Cimentos E ele estava contando pra gente Uma série de coisas Que foram feitas nessa campanha A primeira etapa Para alertar as pessoas Os cuidados que eles tinham que ter Para álcool em gel Usar máscara e tal E a segunda etapa Segunda onda desse movimento Para a vacinação Foram criados vários materiais Aqui ele já explicou aqui pra gente E eu queria perguntar o seguinte Pra você, Geraldo Como é que foi que Esses materiais foram usados Pelos públicos diversos? Poxa, Regina Foram usados De diferentes maneiras Então, por exemplo Nós temos relatos De lojistas Que usaram os cartazes Nas suas lojas Por exemplo Nós aqui na Votorantim Cimentos Ao longo do ano passado A área de marketing De vendas Lançou um programa Chamado VC Ajuda E era um programa Para ajudar Os lojistas Do setor Da construção civil Clientes da Votorantim Cimentos Ou não Mas como eles poderiam Fazer a transição Do mundo Não digital Do mundo real Para o mundo digital Ou seja Fazerem vendas Online E havia vários vídeos Vários materiais Disponíveis Para esse público E as peças Da campanha Sua vida É feita Para durar Foram incluídas Também Nesse enxoval De materiais Daí os cartazes Os banners Foram parar Nas lojas Então assim Nós tivemos Também Conselhos comunitários Conselhos comunitários De Vidal Ramos Em Santa Catarina Associação de catadores De bicho reciclável Em Rio Branco do Sul No Paraná Grupo do diálogo Da comunidade De Corumbá No Mato Grosso do Sul E assim Todos usando As peças Usando os materiais Escolas Como a gente conversou No primeiro bloco Então assim Escolas Espaço público De Itaperu Sul De Corumbá De Corumbá Eu falei Mas em Nobres No Mato Grosso De Vidal Ramos Santa Catarina Capesteio No Rio Grande do Sul Pinheiro Machado No Rio Grande do Sul Então assim Foi uma É A gente não controla As peças O legal da campanha É que ela é uma campanha 100% gratuita Você não precisa Se cadastrar Não precisa pagar Nada Não precisa dar RG CPF Carteira de identidade De motorista Nada disso Você entra no nosso site E você faz o download Das peças Todas que você quiser Uma Duas Três E assim Foi criando Esse movimento Isso que foi muito legal Muito legal Agora me diz uma coisa Falando da comunicação interna Como é que foram E como é que tem sido Na realidade Essa divulgação Desses materiais Na comunicação interna E que outras ações Vocês têm feito Para Estimulando as pessoas A tomarem Segunda dose Como você falou 8 milhões e 500 mil Pessoas Brasileiros No caso Ainda não foram Tomar a segunda dose Da vacina O que vocês têm feito Internamente? Essa é uma campanha Viva Então assim Desde que nós lançamos A segunda onda Do movimento Que sua vida é feita Para durar Focada No estímulo A vacinação Toda semana Nós temos peças novas Sejam do mundo digital Para os nossos empregados Sejam também Do mundo offline Então assim Nos murais Das nossas fábricas Só para vocês Terem uma ideia Nós temos aqui No Brasil A Botorantia em Cimento Tem 27 fábricas de cimento Tem 11 fábricas Fábricas de argamassa Então tem mais de 50 Centros de distribuição 39 filiais De concreto Então assim As peças chegam Para os nossos colegas Para os nossos empregados Toda semana Dos mais diferentes formatos Chegam no digital Chegam no WhatsApp Chegam no Workplace Que é a nossa Comunicação interna Então assim Eles são positivamente Impactados Com essa mensagem Pro vacinação E tem funcionado Viu Regina Tem funcionado E me diz uma coisa Você falou em mensagem Essas mensagens Que estão nessas peças Elas têm Elas seguem Para que caminho? Um caminho assim De sensibilizar as pessoas Mesmo da importância De se vacinar De palavras-chave Que vocês usam Nessas mensagens Além Que a sua vida É feita para durar Poxa Tem várias Várias palavras-chave Do ponto de vista De Carinho Amor Se vacinar É se cuidar Vai valer a pena Assim São peças São mensagens Positivas De estímulo Ao convívio E a proteção E se você notar Algo interessante Da campanha É o seguinte Na primeira onda A música Era cantada Pela nossa querida Bruna N A cantora cearense Uma pessoa Cantando a música Lembra? No ano passado Nós estávamos No conceito De Vamos Não estimular O convívio Vamos estimular O distanciamento Social Então era uma pessoa Bruna N Cantando a música Nessa segunda fase Do movimento A música É cantada É uma outra música Falando Em prol Da vacinação Cantada Não por uma pessoa Mas por várias Pessoas Vozes masculinas E vozes femininas Por que isso? Porque uma vez Que todos nós Tivemos tomado As duas doses Da vacina Ou a dose Única Da vacina Que Prescreve Dose única Ou seja Que nós estivermos 100% imunizados Nós poderemos Sim Retomar Um convívio Mais É um convívio Social Ainda Com controle Com uso De máscara Sem Nenhuma Estripulia Mas é possível Sim retomar Um convívio Maior Social E aí Esse conceito De várias Vozes Ele passa Essa mensagem Se todos nós Estivermos Vacinados Logo nós Estaremos Imunizados Logo nós Estaremos Mais seguros E nós Temos Um indicador Interno Que nós Apelidamos Aqui De vacinômetro E desde Quando nós Lançamos No primeiro dia Que nós lançamos A campanha Fase 2 Mais de 600 Pessoas Se vacinaram Ou seja A preencheram O vacinômetro Imagina Num dia Nós conseguimos 600 Pessoas Que se vacinaram Isso é muito Legal Então assim A gente vê Hoje nós estamos Com 64% Mais de 64% Dos empregados Da Votorantim Cimento Já tomaram A primeira dose E quase 14% Já tomaram A segunda dose Ou a dose única Estão completamente Imunizados Isso é muito bacana Contribuir Incentivar A vacinação Não Com certeza Isso é muito bom Muito bom mesmo Mas vamos lá Magela Quem quiser conhecer mais Sobre a Votorantim Cimento Se quiser saber mais Sobre essas ações Que vocês têm feito Essas campanhas Quais são os contatos Onde que as pessoas Podem buscar Essas informações Olha Toda a campanha Todos os materiais Eles estão em Nossos Nos nossos canais De De internet De mídias sociais Para facilitar Nós colocamos Todas as peças No nosso site Então assim Digita lá www.votorantimcimentos Tudo junto .com.br Sua vida é feita para durar Como é que escreve? Sua Tracinho Vida Tracinho É Sem o acento Tracinho Feita Tracinho Pra P.R.A. P.R.A. Tracinho Durar Vai entrar direto Você vai ver os vídeos Vai ver todas as peças Para download Clique em qual você quiser Em quais você quiser Quantas vezes quiser Quantas vezes quiser Eu falo Para todo mundo Viu Regina Não tem pegadinha Não tem Não vai cair boleto Não tem boleto Não tem custo Não tem nada É tudo Grátis Né Assim É É Para nós É voltado Para nós Isso é É a cidadania Corporativa Fazer o bem Faz bem Então Esse é o nosso propósito Com certeza Olha Magela Muito obrigada Foi muito bacana Campanha Sensacional Eu espero que tenha Mais um desdobramento Porque eu acredito Que tem Que tem brecha Para ter desdobramento Nessa campanha Muito Obrigado Muito bacana E o Making of Está acabando Mas antes Eu preciso passar Uns recadinhos Para vocês O Making of Vai ao ar Toda quinta-feira Às 10 horas da manhã Na rádio Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br Nós também estamos No canal do YouTube Da Megabrasil Comunicação Entra lá Toca o sininho Porque toda vez Que tiver entrevista nova Você não vai querer perder Não é mesmo? E você vai ficar sabendo E também estamos No podcast Do Spotify Gente Um grande beijo Para vocês E até a próxima Tchau Magela Tchau Regina Um beijo Para você E para os seus ouvintes Foi um prazer Obrigado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto